Seis quinhentos e cinquenta mais dezenove, nove cinco zero. Ó, cento e sessenta mil. Eu apostei em torno de cem mil. Se eu ganhar tudo, eu levo cento e sessenta mil. Eu levo cinquenta por cento do que eu apostei. Só? Tá brincando, né? Sessenta mil, você tá brincando. Não, você tá zoando, né? É que eu apostei. Os times que eu apostei são os times mais fáceis de ganhar, né, mano? Eu não apostei nos times, tipo assim, do contra, tá ligado?